Papa está bem e com energia, diz médico argentino. Pontífice recebe líderes de Estado nesta sexta-feira, 29 de outubro, para a cúpula do G20. Assista agora em Últimas Notícias Um médico argentino se reuniu com o Papa Francisco, durante a tarde de quinta-feira, 28 de outubro, e disse que o pontífice está bem e com energia. O líder católico recebe nesta seis-ordinal feminino-feira, 29 de outubro, vários líderes de Estado em Roma, que estarão presentes para a cúpula do G20. Mas leia as últimas notícias no portal SBT News. O Papa está bem, com energia, com olhar vivaz e juvenil de sempre. Ele se sente bem depois da operação, segue todas as indicações de seu médico e está conduzindo uma vida normal, disse o médico. Francisco passou por uma cirurgia em julho deste ano e precisou ficar dez dias internado. Mas Bolsonaro desembarca na Itália para a cúpula do G20. Apesar de já ter retomado a rotina habitual, o pontífice cancelou recentemente sua viagem para a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP26, que acontece a partir de domingo, 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.